Príncipe Harry perde título de Alteza Real no site oficial da Família Real. Uma nova fase para o Príncipe Harry começou nesta última semana. Isso porque a Família Real atualizou o seu site oficial e removeu o título de Alteza Real do filho mais novo do rei Charles III. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreva para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da realeza. Nos últimos dias, uma reviravolta marcante se desenrolou na vida do Príncipe Harry, marcando um ponto crucial em sua jornada. A monarquia britânica recentemente realizou uma atualização notável em seu site oficial e a mudança mais notável foi a remoção do título de Alteza Real, atribuído ao filho mais novo do rei Charles III. Após um período de três anos afastado das obrigações oficiais da realeza britânica, o Príncipe Harry viu-se destituído do uso do título honorífico Sua Alteza Real. O incidente ganhou destaque quando o site oficial da coroa passou por uma reformulação, resultando na exclusão do título. Vale destacar que, apesar dessa mudança, o Príncipe Harry permanecerá titular do ducado que lhe foi concedido em seu casamento, a título de presente de sua avó, assim, as alternativas duque ou duque de Sussex serão agora utilizadas para referir-se ao segundo filho do rei Charles III, enquanto Meghan Markle continuará a ostentar o título de duquesa de Sussex. O distanciamento da realeza e suas raízes. A decisão de se afastar dos compromissos reais foi moldada, em grande medida, pela pressão midiática incessante dirigida à esposa do Príncipe Harry. Embora a realeza seja, por natureza, uma responsabilidade que acompanha a posição de filho e neto de monarcas, Harry optou por se afastar em conjunto com Meghan. Em um documentário produzido pela Netflix, Meghan compartilhou abertamente seus pensamentos autodestrutivos, uma consequência direta dos ataques da mídia. O casal, preocupado com a segurança e bem-estar de Meghan, procurou o apoio da equipe de relações públicas do palácio. Entretanto, suas apelações não tiveram eco, deixando-os desamparados. As suspeitas de que parte das informações negativas sobre Meghan divulgadas nos tabloides poderiam ter origem na própria máquina de comunicação da realeza britânica, agravaram ainda mais a situação. Detalhes intimistas e tensões familiares. Revelados por meio de sua recente publicação literária, O Que Sobra, o Príncipe Harry compartilhou um vislumbre íntimo de sua vida desde a infância até os desafios enfrentados após o casamento. O príncipe abordou as disputas intensas que minaram seu relacionamento com o irmão, o príncipe William, adicionando uma nova camada de complexidade a essa relação fraterna. O Enigma dos Títulos dos Herdeiros A ascensão do rei Charles III trouxe consigo uma onda de especulações sobre os títulos a serem concedidos, AOS filhos de Harry e Meghan. Em conformidade com a tradição, os netos de um monarca britânico têm o direito de serem tratados como príncipes e princesas. Esse dilema persistiu por um tempo devido à incerteza resultante das tensões entre seus pais e a realeza. Finalmente, em março deste ano, as incertezas foram dissipadas e Archie e Lilibet foram oficialmente agraciados com seus títulos, marcando um momento de clareza em meio a um cenário de mudanças profundas sobre a recente retirada do título de Alteza Real do Príncipe Harry. O que você achou dessa mudança? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo. E se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo.